Fala galera, me chamo Rafael Modo, que eu falo Ninja. Cara, e no vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia com vocês em relação aos temas que tem em templates editáveis, beleza? Eu vou mostrar aqui os temas gratuitos, porém os pagos, a lógica que eu vou mostrar pra vocês vai ser a mesma coisa. Será que vale a pena usar? Será que não vale a pena? Basear até no vídeo que eu fiz pra vocês recentemente, né, falando que eu só uso o Hello Elementor, porque eu não uso o tema pra nada, eu só uso o Elementor pra construção das páginas. Logo, eu não preciso de um tema com nenhuma configuração, com template, com nada, e na minha opinião não vale a pena. Mas vamos ver nesse vídeo aqui os principais temas, os templates, né, e a gente vai dando uma analisada juntos, beleza? Se você curte esse tipo de vídeo e você gosta, já faz o seguinte, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e já deixa a sua sugestão de vídeo aqui embaixo, a sua sugestão é bem importante pra gente. Inclusive, vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso curso de treinamento e também o link do nosso templates editáveis. Se você trabalha ou quer trabalhar com criação de sites, nós temos tudo o que você precisa, eu vou deixar os links abaixo aí na descrição. Dito isso, vamos lá pro vídeo pra gente ver aqui esses temas e como funciona e se vale a pena ou não. Então, galerinha, separe aqui os principais temas, então, a gente tem o Astra, tem aqui o Blocksite, já vou instalando eles, tá? Ó, Generate Press, a gente tem aqui o Neve também, o Cadence e o OceanWP. Então, o que a gente vai ver aqui funciona tanto com esses temas aqui gratuitos, né, todos eles têm a versão paga, e também pra temas pagos que vêm os templates editáveis, beleza? Eu fiz um outro vídeo falando sobre o tema que eu utilizo e porque eu não recomendo nenhum tema com template editável desses daqui. Vai tá aí no canal, depois você assiste que vai ajudar a complementar o que eu vou te mostrar. Então, vou vir aqui, ó, tô com uma estrutura super simples, tá? Inclusive, os sites, eles não têm plugin, não têm nada instalado. Tá zedadinho aqui o WordPress e aí eu vou vir e vou ativar esses temas. Pra gente, esse que tá ativado já, ativar esse aqui, vou ativar esse e vou ativar aqui o OceanWP, beleza? Aqui em temas, eu vou aproveitar e vou fazer uma limpeza em todos. Então, vou fazer aqui só pra não ter nada, ah, teve um bug por causa disso. Eu vou tirar aqui de todos e a gente já continua. Beleza, eu vou seguir pela ordem. Eu vou começar aqui pelo Astra pra gente ver. Então, ele já vai dar a opção aqui pra gente começar a importar os templates. Então, eu vou clicar, ele vai ativar pra gente. Normalmente, é um plugin a parte que tem esses templates editáveis. Vamos ativar e a gente vai ver como que funciona, beleza? Ele tá ativando aqui pra gente. Ó, já vai redirecionar pra cá. É aquele da opção de criar com inteligência artificial ou os templates padrões que a gente quer ver aqui, né? No caso, eu vou clicar. Aqui em cima, eu vou selecionar a opção Elementor, beleza? E vamos aguardar ele carregar os templates aqui pra gente. Beleza, carregou. Aqui é a opção de você comprar pra liberar os templates Pro. Vamos selecionar aqui o Free. Eu vou até procurar pra vocês. Ó, tem a opção de mostrar todos e não tem a opção de mostrar o Free, tranquilo. Os premiums estão com essa tarjinha aqui amarela. E aqui são todos os templates editáveis do Astra. Você pode selecionar e importar um. Os pagos que você vai ter que comprar. Só que, por exemplo, imagina que você pega um tema nesse aqui e você paga. Cara, começa aqui primeiramente. Não faz o menor sentido. Você vai ter que fazer uma manipulação com a foto do seu cliente. Então, essa foto você já não vai usar. E esse fundo aqui estranho, você também não vai usar. Enfim, ó, esse aqui também você não vai usar. Vários dos blocos que vêm nesses templates não fazem muito sentido. Porque não é a foto do nosso cliente, não é a foto do nosso produto ou do nosso cliente. Enfim, esse é um ponto negativo aí desses templates, tá? Vamos pegar um aqui. Tem esse aqui, ó. Love Natureza. Tem esse aqui de loja virtual. Tem vários. Esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Clico. Vou colocar aqui em Continue. Estou pegando aleatório, tá? Continue. Ele pergunta se a gente quer selecionar algum desses itens. Eu vou pular. Esse aqui provavelmente são plugins. É que eles são afiliados ou plugins deles. Então, eu vou pular aqui. Eu não quero. Beleza. Aqui eu vou deixar para importar todo o template, né? Então, vai vir o id, esses plugins, do template. Então, é o padrãozão. Eu vou clicar aqui. Beleza. Submit. Vamos aguardar e vamos para o próximo, que é o Blocksci. Aqui eu vou clicar nessa opção, ó. Instalar o complemento do Blocksci. E a gente vai testar um por um. E os templates deles. E aí, depois, eu passo a minha avaliação aqui para vocês, tá? Beleza. Aqui o Blocksci. Sites modelo. Perfeito. Aqui eu vou colocar que eu quero só o Elementor, que é o padrão que todo mundo usa aqui no canal. Ó. Tem vários e vários templates. Eu vou pegar esse primeiro aqui. Deve ser o template mais recente, né? Então, deve ser que está mais atualizado. Eu vou pegar ele para importar. Seleciono aqui a opção. Quero com o Elementor. Vou deixar aqui todos os plugins que ele está me recomendando. Vou dar um próximo. E vou instalar. Vamos deixar ele aqui ativando também. Vamos para o próximo, que é o Generate to Press. Eu vou clicar aqui em Generate to Press. Vou procurar a parte aqui de biblioteca de templates. Explorar. Beleza. No. Deixa eu ver se eu consigo instalar aqui. Opções de layout e tal. Theme Builder. Mais opções. Tá. Aqui, galera. A biblioteca de templates do Generate to Press é paga. Ele não tem a opção de a gente portar gratuita. Deixa eu ver qual que é o preço. Só para vocês darem uma olhada. Ó. Custa 59 dólares por ano. Aí você pode utilizar em até 500 sites. Você vai ter acesso à biblioteca. Caso você queira um pouco mais coisa. O Premium. É. E alguns outros itens. Aí fica 149 dólares por ano. Então, o Generate to Press. Você já não consegue usar os templates dele de forma gratuita. Ok? Então. Basicamente, caso você queira ele, precisa pagar. Vamos vir para o próximo, que é o que o pessoal usa bastante aí, né? Que é o Neve. Ó. Ele tem a opção aqui de Starter Sites. Então, eu vou clicar. Para a gente dar uma olhadinha também. Nos templates. Ele pergunta qual site que eu estou criando. Sei lá. Loja. Ele já traz a categoria de loja. Deixa eu selecionar aqui que eu quero Elementor. Todos Elementor. Beleza. Ó. Tem uns que são Pro. Cara, e do Pro para o tema normal, não tem diferença nenhuma, galera. Só o Design, que às vezes é um pouco mais bonitinho. Mas já vou te explicar porque isso não tem nada a ver. Deixa eu ver aqui. Pro, 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 Pro. Tá vendo? Pro, Pro. Deixa eu ver se tem algum que é gratuito. Pro, 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 Pro. Eu acho que o Neve também não vai ter template gratuito, tá? Ó, personal, business. Então, conforme a gente está vendo aqui, só tem, deixa eu dar free, não tem. Só tem Pro. Deixa eu clicar aqui em select. Pro, a gente vai me levar para a página aqui, para a gente dar uma olhadinha aqui no preço. Continue, deixa eu ver. Ó, unlock, acesso, desbloquear seu acesso. Upgrade now. Custa aqui 150 dólares por ano, tá? Para você ter o Astra. Então, o Generate Press e o Astra são pagos os templates deles. Vamos dar continuidade, ó. Então, aqui o Generate Press, ó. O Neve. Vamos para o próximo. Que é o Cadence. Vou clicar aqui. Inclusive, eu usava bastante ele no início do canal. Depois ele não fez mais sentido pelos motivos que eu expliquei no outro vídeo. Mas você vai ver aqui também. Ó, eu vou usar aqui o clássico. Beleza? Aqui eu seleciono o Elementor. Por padrão, eu vou sempre pegar esse primeiro Tempest, que provavelmente é o mais atualizado, né? Sempre está por ordem de quando eles lançaram. Esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro. Esse aqui, o último. Então, é a estrutura mais atualizada. Deve ser o melhor. Tá? Vou clicar aqui. Vou dar o Next. Beleza? Vou deixar aqui o Import Full Size. Para a gente poder avaliar tudo. Eu quero todas as configurações. Clico aqui em Next. Aqui ele dá que esse daqui é obrigatório. Esse aqui é obrigatório. Esse aqui também. E esses dois aqui são obrigatórios, porém, o LearnDash, se não me engano, não tem versão gratuita. É um plugin pago. Então, você tem que comprar esse plugin e instalar. Ah, eu quero usar aqui o outro plugin de LMS, né? Que é o TutorLMS. Ah, esse Tempest já não faz sentido nenhum. Porque o outro LMS, né? O Tutor, ele tem uma pegada diferente disso aqui. Mas, enfim. Eu vou clicar aqui em Importar. Start Importação. Beleza? E o próximo que é o OceanWP. Eu vou clicar aqui em Ativar o Ocean Extra. E vamos ver como que são os templates deles. Tá? Então, o Generate Present já descartou aqui. O Neve também, porque só tem a versão paga. E vamos instalar aqui o OceanWP e dar uma olhadinha nos templates editáveis que ele tem. Aqui, ó. A gente tem a parte de instalar demonstrações, ó. Então, tem uns templates. Eu vou ver se a gráfica é feita ou não. Vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar uma loja e-commerce. Tem... Vamos pegar essa daqui mesmo. Pra importar, vamos ver se a gente consegue. Tá. Importar demonstração. Plugin necessário. Você vai precisar desse plugin, desse plugin, desse plugin. Instalar agora, instalar agora, instalar agora, instalar agora, instalar agora, instalar agora. Aqui já tem algumas desvantagens. Mas daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Vamos primeiramente instalar aqui os templates. E aí, a gente vê como que mexe cada um deles, ó. Tá instalando. Instalar agora. Agora, os plugins que ele me deu a opção de ativar aqui, eu já ativei. E esse daqui não deu a opção. Rafa, por quê? Porque são pagos. Você vai ter que clicar aqui e comprar. Ó, você pode comprar o Stick Header. Ou esse Elementor Widets aqui, de forma separada. Comprar um pacote com todo, se eu não me engano. Aqui, ó. Deixa o cart. Aí, cada um aqui, você vai comprar em dólar também. Então, você vê que não vai sair barato, né, ó. Olha o tanto de itens. Que você teria que comprar pra fazer funcionar. Aqui tá dando que são 29 dólares. Beleza. Então, já tem uma grande desvantagem. Mas, irmão, assim, vou tentar importar esse template. Vou clicar. Instalar essa demonstração. E vamos aguardar. E aí, depois eu volto aqui desde o primeiro. Pra gente olhar todos os templates que a gente instalou. E ver se vale a pena, se não vale. Enfim. Perfeito. Importei. Então, vamos dar uma olhadinha e fazer uma análise agora, né. Então, eu tenho aqui, ó. O Ocean WP São Pagos. Na verdade, calma aí. Foi o Blocksign, né. Até notei errado aqui. Blocksign. Beleza. Esse aqui, a gente vai verificar. Até não tem alguns pontos aqui pra gente dar uma analisada. Mas, enfim. Vamos ver aqui na prática. Beleza. É, vamos começar aqui pelo Astra. Então, começar pelo Astra. Vou fazer algumas anotações. Generator Press. Eu vou descartar, porque é pago. E o Neve também. O Astra, eu consegui importar. Vou vir aqui, ó. Visitar dashboard. Beleza. Uma coisa que o pessoal tem alguns problemas com esses templates. São a questão de ver alguns plugins, ó. Plugins instalados. Que, em geral, a gente acaba não usando. Por exemplo, da Performance Lite. Eu, particularmente, não uso o Elementor Pro. Ah, Rafa, eu quero usar esse daqui. Tudo bem. Você poderia manter. Só que não vai ser tão bom quanto o Elementor Pro. Mas, você pode usar o Elementor Free e ter esse plugin de formulário. Beleza. Outra coisa é a edição, né. Como que funciona pra poder editar um template como esse? Ele veio aqui pra mim. Ó, eu posso clicar. Comprar. Beleza. Ver carrinho. Ó, continuar. E, beleza. Ó, essa página aqui não foi feita com o Elementor. Essa página também não. Só a página inicial, se eu não me engano. Deixa eu ver. Foi feita com o Elementor. Eu vou clicar pra gente dar uma olhada. Vamos ver como que ela vem. Ó, aqui, cara, tem uma grande, 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 grande. Grande, 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 desvantagem. Esse template aqui, pelo menos que eu importei, totalmente está atualizado. Ah, por quê? Ele está usando aqui, ó, a coluna e a seção, que é bem antigo no Elementor, né. A gente não usa mais, a gente usa o container, ó. Dá até opção aqui, quando eu seleciono, qualquer seção ou coluna, pra converter o container. Por quê? Está desatualizado. Em geral, eu não recomendo que use dessa forma. Caso que ele usasse, você vai ter que vir aqui e converter um por um. Então, essa já seria a primeira desvantagem. Esse template aqui, ele está desatualizado. Esse pode até importar outros, mas esse aqui é o último que está lá na lista. Provavelmente todos devem estar com essa estrutura aqui antiga, né. Então, ó, item dentro de item, dentro de item, gerando bastante cargadum que pesa no servidor, beleza? Rafa, o que é cargadum? É basicamente a árvore de itens no seu site. Quanto mais itens desses aqui você coloca, mais vai ficando pesado. Rafa, mas eu não entendi. Imagine que a gente tem aqui, ó, um, dois, três. Eu poderia ter um único container abrigando tudo isso, em vez de ter um, dois, três colunas. Então, fica coluna dentro de coluna, dentro de sessão interna, deixando o site pesado, beleza? Deixa eu voltar pra cá. Ó, vou tentar ver outra página. A gente está com o Elementor e provavelmente deve estar no Elementor antigo também. Perfeito. Outra dúvida que o pessoal tem bastante, né. Eu tô tentando editar o cabeçalho, Rafa. Eu não tô conseguindo. Calma aí, deixa eu voltar aqui no Astra. Isso. Beleza. Não tô conseguindo. Porque o cabeçalho, normalmente, desses temas, ele foi feito pelo tema, não pelo Elementor. Então, você não tem toda a capacidade de ir arrastando os itens e ir montando um cabeçalho bacana, do jeito que você quer. Você teria que vir aqui em Aparência, Personalizar. Vai abrir aqui o tema. E esse tem uma série de configurações aqui que pode entrar em conflito com as configurações do Elementor, porque ele tem configurações globais, tipografia, de cores, de um monte de coisa. E o tema também tem. Ou seja, são dois itens com as mesmas configurações dentro de um site, aumentando o peso. Por isso que eu falo que eu prefiro o Real Elementor porque ele não tem nada disso. Mas, enfim, você pode vir aqui e personalizar, tal, hein. E o cabeçalho, como que mexe? Ó, tá vendo, ó, ele aparece lapisinhos que eu posso vir aqui e mexer no menu, posso mexer aqui no logotipo, posso mexer aqui, ó, no carrinho, enfim. Só que nada disso, cara, ele vai ser tão bom quanto a gente arrastar os blocos no Elementor, né. Nunca vai ser tão intuitivo quanto a gente ficar mexendo ali no Elementor e arrastando os blocos. Por exemplo, tem aqui a parte de rodapé, que seria a mesma coisa, teria que vir aqui mexendo, tal, sendo um pouquinho mais complicado, né. Outro ponto negativo é que vem tudo em inglês. Então, todas as partes tem que vir e ir traduzindo tudo, beleza? Esse cabeçalho teria que ser mexido também, porque aqui não tem a parte de minha conta, ó, tô clicando, ó, tô clicando, mas não tá indo. Não tem a parte de minha conta do cliente, né, eu teria que vir e dar um jeito de mexer aqui no tema, em aparência, personalizar e colocar o link de minha conta para que o cliente consiga acessar e ver seus pedidos. Além disso, essas imagens que vêm aqui, os produtos que vêm, você teria que escolher os produtos. As imagens, você teria que ajustar para a loja que você está criando. Os depoimentos, você teria que substituir, colocar o depoimento do seu cliente e basicamente que teria que se alterar também. Então, você não aproveitaria basicamente nada, tá, galera? Ah, poderia aproveitar que a página de shopping, beleza, mas, ó, é uma página normal, ó, que tá em inglês também. E não dá para personalizar com Elementor, teria que vir aqui personalizar e procurar onde que eu traduzo isso, traduzo, e se tem a opção, e se não tem, tem que instalar um plugin de tradução, por exemplo, ó. Aqui a gente poderia mexer nessa área, tá vendo, ó, pelo tema, não pelo Elementor. Fica mais difícil, você demora mais para editar um template desse. É melhor criar do zero do que você acabar utilizando uma ferramenta dessa, pelo menos na minha opinião, mostrando aqui de forma técnica para vocês, tá? Vamos dar uma ideia nos outros templates, que vocês vão ver que vão ser parecidos com esse em relação aos itens que eu comentei. Então, eu importei, ó, vamos dar uma olhadinha, importei aqui o template, beleza. Quero editar o cabeçalho, você passa aqui no Elementor, eu não consigo editar, porque eu preciso do Elementor Pro para isso. Esses temas com o template, vocês não vêm com o Elementor Pro, não vêm com licença, você tem que comprar, instalar aí o plugin para conseguir editar o cabeçalho, o rodapé com o Elementor. Para poder editar, tem que vir aqui personalizar um ao outro, e você vai ficar procurando aqui, ó, as opções que tem. Olha a quantidade de itens e opções que a gente tem aqui nos temas, é muita coisa, né, muitas funções, e várias das funções a gente também tem no Elementor, então entra naquilo que eu comentei com vocês. Aqui o cabeçalho, você teria que vir e mexer, ó, ajustar. Óbvio que a gente não tem toda a questão de facilidade que a gente tem no Elementor, né. Aqui a gente está com o Elementor. Tá, mandou dar um Recreate Kit, vou clicar, clicar, salvar alterações, beleza. Vou voltar aqui na página e vou atualizar para vocês verem. Ó, carregou aqui para mim, show. Esse daqui já está no container, então já está um pouco melhor. Acontece que a estrutura que vem, ela é desotimizada. Rafa, por quê? Aqui eu tenho um container, olha só. Presta atenção, eu tenho um container, que é o central. Dentro dele tem outro container, que está abrigando isso daqui. Aí, beleza. E tem uma grid também, que está abrigando esses itens. Dentro desse container, então, container dentro de container, e dentro dele tem mais dois containers, a caixa da esquerda e da direita. Dentro desse container tem mais um outro container. Que dentro tem outro container, com as imagens. Então, você vê que a estrutura que vem, pode parecer bonitinha, legal, mas normalmente é desotimizada. Aqui a imagem, ó, beleza. Eu não precisava de um container aqui nessa imagem, e também não precisa dessa quantidade de containers para conseguir agrupar. Se você sabe mexer bem no Elementor, você entende isso, né? Que você consegue fazer essa estrutura aqui usando bem menos containers. Aí, isso aqui é para o site todo. Você teria que vir e olhar o site e analisando, ó. Aqui tem um container que está dentro de outro container, que está dentro de outro container, sendo que eu poderia usar uma caixa de imagem para tudo isso daqui, por exemplo. Beleza? Então, ó, container, com container dentro. Ó, com outro container dentro, que é isso daqui. Não precisava também, você pode usar o widget call to action, que você pegaria esse monte de container e transformaria só em três widgets. Então, a gente já tem aqui que a estrutura do site, ela é desotimizada, né? Porque fica container dentro de container. E aí, se você não é bom no Elementor, você já vai ter dificuldade de edição. E se você é bom de Elementor, você sabe que não pode deixar a estrutura dessa forma. Você teria que vir aqui e reorganizar tudo, ó. Não precisa de um container aqui, não faz sentido. Enfim. Além disso, deixa eu ver aqui os plugins que vieram. Ó. Vem aqui o Fluent Forms, que é um outro plugin de formulário, né? Contrário do, da Open Forms que veio aqui no Astro, enfim. E é um pouco das desvantagens que você tem nesses templates, tá? Aqui o Cadence, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha também, ó. Vê todas as minhas páginas. Vai se repetir aí os problemas que tem, né? Tá aqui o layout. É assim, mas eu não vou usar. Aqui também tá um pouco difícil de ler. É um erro também desse layout, na minha opinião. Beleza. Deixa eu acreditar com o Elementor pra gente dar uma olhada. Esse aqui é o Cadence, tá? Tá aqui pelo título dele. Nossa. Aqui, ó. Ele tá todo desatualizado. Ele ainda tá no Elementor Coluna e Seção. Então, teria que vir aqui e atualizar tudo. Só o trampo de você vir aqui e atualizar tudo, nem vale a pena utilizar esse template. Segundo, a imagem deve estar dentro de uma coluna aqui, ó. Seção. Coluna à esquerda, coluna à direita. Aqui dentro tem uma outra seção interna, que tem duas colunas. Que tem uma coluna vazia, sem sentido nenhum. Que tem uma outra coluna com os textos. E aí, a gente tem a coluna da direita, que tem um espaçamento. Cara, tá vendo como é complexo esse layout e sem sentido nenhum? Eu poderia resumir isso aqui com dois containers, por exemplo, e eu criaria uma estrutura como essa. O cabeçalho eu não consigo digitar com o Elementor. Eu tenho que vir aqui no tema, aparência e personalizar. Aí você vem aqui e personaliza. Além disso, a maior parte desse layout é que você dificilmente iria utilizar, ó. As imagens não servem pra nada, porque você vai ter que trocar com as imagens do seu cliente. Todo layout, você teria que vir aqui e otimizar. Então, tirar essas seções internas, esse monte de coluna. Transformar tudo em container. Imagina o trampo que é pra mexer em tudo isso. Por isso que, na minha opinião, não faz sentido. Olha só. Item dentro de item, dentro de item, dentro de item. Que faz com que o site fique pesado, beleza? Ó, o rodapé do cabeçalho teria que mexer aqui no tema. Então, cada tema é um pouco diferente pra mexer aqui no cabeçalho, né? Mas, basicamente, em todos você acessa o painel administrativo do WordPress. Vai em personalizar pra que você consiga editar. Beleza? Então, é o mesmo padrão que vai em todos, né? Vou pegar aqui o OceanWP pra gente dar uma olhada também. Painel. Além disso, um grande desvantagem é que esses templates aqui são mais pro mercado americano. Ainda assim, no mercado americano, não vale a pena usar. Não é algo otimizado aqui pro Brasil, feito por brasileiros, com negócios que funcionam e funcionalidades que funcionam e são boas aqui no Brasil. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no template. Ó, veio ele aqui. Uma imagem nada a ver. Teria que excluir isso daqui e montar uma imagem melhor. Aqui, vou cair esse acolhimento pra gente dar uma olhada na estrutura. Ó. Tem que recriar o kit. Beleza? Vou recriar. Recriar kit. Salvar. Então, eu tô fazendo como se eu fosse, de fato, usar isso daqui pra vocês verem as dificuldades que a gente tem. Alterações no Flexbox. Beleza? Ó. Aqui tá usando o Elementor de coluna ainda. Aqui. Ele tá puxando os produtos por um shortcode. Então, eu não consigo editar isso muito bem. Teria que editar o shortcode. Aumentando a quantidade de produtos. E a quantidade de colunas por aqui, ó. Quatro colunas. Fica quatro colunas. Cara, é muito melhor você ter o Elementor Pro. Mexer aqui. Ou até um edu no Elementor. Enfim. Do que usar essa estrutura. Tá vendo? Eu não consigo mexer num botão. Teria que aplicar código CSS. Além disso, ele tá com uma estrutura antiga, né? Que é o Elementor de coluna. Que não vale mais a pena usar. Enfim. Vou clicar aqui. Ah, eu quero editar essa página, Rafa. Eu não consigo editar o Elementor. Não aparece aqui. Eu teria que vir aqui no... Personalizar do próprio tema. E mexer. E ficar procurando configuração por configuração. Olha só como que é... É desvantagem, né? Você vem aqui o Commerce. Produto único. Vem. Layout. Vai ser ele que vem aqui e mexendo. Já com o Elementor Pro. A gente arrasta os itens. Que simplesmente ir na tela. E monta o jeito que a gente quer. Ah, eu não quero imagem aqui. Quero que apareça aqui embaixo. Se não tiver opção aqui pré-pronta. Esquece. Você não consegue fazer. Mesma coisa. Se eu quero mexer na página de checkout. Você não mexe com o Elementor. Você tem que vir aqui, ó. E procurar finalização de compra. E mexendo aqui nas opções que ele... Que ele vai te dando. E se não te der opção nenhuma. Você não consegue mexer. Basicamente, tá? Aqui os plugins que vieram. Deixa eu ver. Ó. Diversos plugins do próprio tema. Né? E aqui o Google Drive Performance. Que é o padrãozinho que vem. Beleza? Então, galera. Vamos ver um resumo do que eu estou te mostrando aqui. Em geral, cara. Na minha opinião, eu não vi vantagem nenhuma. Não sei se você é muito iniciante. Mesmo assim, não vale a pena. Na minha opinião, tá? Porque vários deles são desatualizados numa estrutura antiga do Elementor. Que não vale a pena usar. Você vai ter diversas dificuldades de edição. Isso que eu mostrei esses temas aqui que são mais simples. Os temas pagos, normalmente. Ele vem com mais configurações e mais itens que você tem que ficar procurando. Imagina um tema de imobiliária, cara. Tem um monte de função americana que não faz sentido para o Brasil. Pegando um template nosso aqui de imobiliária. Ele já está todo otimizado aqui para o nosso país. Com o mercado brasileiro. Com funções que fazem sentido no Brasil. Traduzido para o português. Dificuldade de edição. Isso que eu só mostrei. Sites institucionais e lojas virtuais. Que é o padrãozinho mais fácil. Só te mostrar aqui um paralelo. Aqui um template de imobiliária. Sistema de login, cadastro. Sistema de imóveis aqui dentro. Painel front-end. Que eu fiz com basicamente Elementor ou Jet Engine. Sem usar nada de tema. Usando o Hello Elementor. Que não tem basicamente configuração nenhuma. Primeiramente, você consegue ver. Que é que a estrutura é bem mais otimizada. O layout é muito mais bonito, moderno. Esse aqui é o novo treinamento que a gente está lançando. Olha só a qualidade do layout. Em relação aos templates que a gente estava olhando aqui. Não tem nem comparação. O layout que a gente monta. E a gente monta layout junto com o sistema. Sem usar nem código nem programação. Aqui um EAD que eu montei também para o treinamento. O site de Após.0. A gente pode ver que é muito melhor elaborado. Tudo no Elementor Container. Só tem aqui Container necessário em cada sessão. Em cada estrutura. Então não vai ter Container dentro de Container e desnecessário. Deixa eu abrir aqui para a gente continuar falando. Pouco do template de fato é aproveitado. Porque você vai ter que alterar as imagens. Então as imagens que vêm servem para nada. Porque vem uma imagem de uma pessoa americana. Você vai fazer o que com isso? Tem que colocar a imagem do seu cliente. Ou do produto que você está vendendo. Enfim. E assim por diante. A estrutura ela não é otimizada. Conforme eu falei. Tem muito Container dentro de Container. Ou sessão dentro de sessão. Enfim. Além disso. Não foram feitos para o mercado brasileiro. Conforme eu sei para vocês. As páginas vêm todas em inglês. Algumas coisas você consegue mexer e traduzir. Que você quer enxergar o Elementor. Outras você teria que procurar no personalizado tema. Ou talvez estalar algum plugin de tradução. Cara. Não faz sentido. Imagina o trampo que é para você pegar uma estrutura dessa. E deixar funcional aqui. Para que de fato você venda para o seu cliente. Na minha opinião. Não vale a pena por causa desses pontos. E tudo que eu fui mostrando para vocês ao longo desse vídeo. Estará uma opinião sincera. Se você quiser usar fica à vontade. Mas vocês viram que eu fui bater. No ponto por ponto. Clicando no Instagram com o Elementor. Procurando informações. Onde mexe no cabeçalho. Roda pé. Para te mostrar o porquê. Que eu tinha feito outro vídeo explicando. Antigamente eu usava. Porque eu não tinha o conhecimento de fato. De mexer. Então a imagem não serve para nada. Então você já perde boa parte do template. Vê um monte de bloco que você não vai usar. Você vai ter que alterar. A tipografia. Se você não gosta. Vai ter que alterar a tipografia. No Elementor. Quanto no tema. Dois itens gerando peso. Estrutura de otimizada. Vai ter que otimizar ali. E transformar de coluna para container. O trampo que é. Melhor você criar do zero. Enfim. E uma série de outros itens aí. Que vocês foram vendo ao longo do vídeo. E aí galera. O que você acharam? Cara. Vocês curtiram? Fez sentido para você? Não fez? Não faço feedback. Comenta aqui embaixo no vídeo. O que você achou? É por causa disso que eu não uso nenhum desses temas mais. E vocês podem ver que os sites que eu faço, cara. Eles são bons. Bonitos. Leves. Com diversas funcionalidades. Então. Vários sites que a gente faz. Tem painel front-end. Formular front-end. A de login. Tela de registro. Tudo feito com o Jet Engine. Sem usar nada do tema. A página estrutura feita com o Elementor. Sem usar nada do tema. O EAD usando o Tutor MS. Mas basicamente você cria de uma forma mais simplificada. De uma forma mais resumida. Esse vídeo ele complementa o outro. Que eu expliquei. Porque eu não estava usando mais nenhum tema. E nenhum template editável. Então eu recomendo que você assista. Caso você não tenha assistido. O pessoal curtiu bastante. Outras pessoas ficarem em dúvida. Pô. Mas será que vale a pena mesmo? Será que o Rafael está mentindo? Não sei. Enfim. Eu te mostrei aqui tudo nesse vídeo. Cara. Se você gostou desse vídeo. É para o seguinte. Esmaga o dedo do like. Se inscreve no canal. A gente deixa seu comentário. Inclusive. Se você quiser que eu traga outros vídeos. relacionados a esse tipo de assunto aqui. Para te mostrar na prática. Se alguma coisa vale a pena. Ou não. Dando a minha opinião sincera. Comenta aqui embaixo. Inclusive galera. Eu vou deixar aí embaixo a descrição. O link do nosso curso. Se você quiser trabalhar. Criando sites. E fazer isso uma profissão lucrativa. Os nossos treinamentos. Tem tudo o que você precisa. E fica tranquilo. Você não vai precisar de nada pré-pronto. Você vai aprender do zero. Ah. Vou aprender Elementor do zero. Muito mais que Elementor. Montar layout. A lógica por trás de um site. Como que a gente monta sistema. Se eu usar códigos. Ou programação. Enfim. Link dos cursos na descrição. Caso você queira comprar. Tempa de ser editável. A gente tem também. Porém. Comprou Tempa de ser editável. Você precisa saber editar. Se não sabe. Tem um vídeo aqui no canal. Para poder ajudar. Belezinha. Dito isso. Muito obrigado aí. Pela sua audiência. Abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.